Eu já falei, moleque comandando as favelas caralho, de ponta a ponta caralho Não tem jeito, DJ Paulinho, tá ligado o piranha DJ Paulinho de novo, aí cê gosta né? Que menina bonita parece uma bailarina Que menina bonita parece uma bailarina Bailarina vai no chão, bailarina vai na pica Levanta o dedinho pro alto, que gosta de droga Bota a calcinha pro lado da puta que quer da Xota Tá Xota, tá Xota, tá Xota a maciota Tá Xota, tá Xota a maciota Tá Xota, tá Xota a maciota Que menina bonita parece uma bailarina Que menina bonita parece uma bailarina Bailarina vai no chão, bailarina vai na pica Bailarina vai no chão, bailarina vai na pica Levanta o dedinho pro alto, que gosta de troca Bota a calcinha pro lado da puta que quer dar Tá chota, tá chota, tá chota, tá chota, tá chota, tá chota, tá chota Tá chota, tá chota, tá chota, tá chota, tá chota, tá chota Bota a calcinha pro alto, que tá chota, tá chota, tá chota